Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 65. Quando a grande promessa da sua copy, da sua oferta, for muito grande, às vezes até um pouco inacreditável ou que pareça exagerada, ainda que seja verdade, é interessante você incluir também uma promessa secundária que seja mais real e mais fácil de acreditar. Por quê? Porque é importante fazer grandes promessas, sim, mas quando é bom demais para ser verdade, a gente cria um alerta, né? Opa, será que é golpe? Será que ele está mentindo? Será que eu estou sendo manipulado? Então a gente fica meio que um pé atrás. Quando a promessa secundária é mais palpável, mais real, mas ainda assim muito boa, você pensa, bom, pode ser que essa promessa grande ainda aconteça, seja exagerada, mas se essa segunda promessa aí for boa e realmente der certo, que pode dar certo, já está bom demais para mim, vou comprar o produto, entendeu? Então é como se essa promessa secundária desse uma segurança para a pessoa de que se mesmo ela não conseguir aquele grande resultado que você está prometendo, a secundária para ela já é o suficiente. Então você tem que caprichar, porque a promessa secundária tem que ser muito boa a ponto da pessoa se interessar por comprar o produto só por ela, mas ao mesmo tempo é credível, fácil de acreditar, e que tenha também ali um... que tenha ali também uma realidade, né? Que a pessoa consiga enxergar mais facilmente. Vamos dar um exemplo prático, né? Mais fácil. Vamos supor que tem uma criptomoeda surgindo aí e eu acredito que essa criptomoeda vai valorizar 100 vezes mais, né? Então eu digo assim, né? Oportunidade incrível. Colocando mil reais nessa criptomoeda, você pode ganhar 100 mil reais até o fim do ano. Isso significa um aumento de 100 vezes o seu investimento. Aí depois, essa é a grande promessa, 100 vezes o investimento. Se eu colocar 100 mil, pô, multiplica por 100. Muita coisa. Se eu colocar 10 mil, também bastante coisa. Até mil reais, né? Vindo a 100 mil já é bastante. Só que é uma promessa que você fica meio com o pé atrás, né? Será que é verdade? Por que será que ele está falando, né? Será que realmente eu posso ficar rico? E aí você fala, embaixo, e mesmo que não alcance os 100 vezes, é muito provável que ela dobre de valor já no próximo mês por conta do investidor que está abraçando a ideia. Então você pensa, opa, 100 vezes eu acho muito, mas dobrar de valor, pra mim, já é legal. Botar 10 conto e voltar 20, não é nada mal, não é verdade? Então, eu quebrei aquela grande promessa de 100 vezes pra uma promessa simples, entre aspas, de apenas dobrar o valor, o que não é pouco. Então a promessa secundária, que é mais fácil de acreditar, é mais real. Eu tô sendo franco com a pessoa. Olha, mesmo que não alcance 100 vezes, como eu tô falando, ela pode dobrar de valor já no mês que vem, porque realmente tem gente famosa endossando essa cripto. Então, assim, eu ainda fui um pouco camarada ali, e dependendo da cópia, dependendo do público, pode dar muito certo, tá bom? Então, se a grande promessa for irrealista, ou for boa demais pra ser verdade, coloque uma promessa secundária que seja mais realista, mais fácil de acreditar, porque dessa forma a pessoa vai falar, bom, só por essa promessa secundária, que é mais palpável, eu vou comprar esse produto. E assim você consegue unir tanto a grande chamada, quanto uma coisa mais tranquila, né, mais calmana, e que ainda assim vai ser persuasiva da mesma forma. Fechou? É isso, então. Bora pra próxima dia, com um forte abraço e até logo.